O Colorado estreou bem na taça de ouro, 2 a 0 sobre o CRB com facilidade. No primeiro gol, Mugui armou a jogada pela esquerda e com o Tião Marçal acabou deixando Chita em condições de marcar. Colorado, 1 a 0. No segundo, Tião Marçal lançou o Mugui, que se atrapalhou, mas acabou chutando mesmo sem ângulo. Jorge nem viu. Colorado 2, CRB 0.